e aí e aí e aí e aí e aí e aí vocês escolhem também a moto muito e aí e aí aí até com a parada eu quero uma corrida não e aí o 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 eduardo até recutou vei, eu saio, só lembro da musica do incrível hook vei, você vai entrar ou eduardo, o que não, eu saio do jogo, não respondeu ainda não viado, 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 botando pra instalar as paradas do ok! bora é, ai estava bem vamos menor guerra ecto ref норм cortamos cu igen Viu? O Matinho tinha uma má É o cara de bravo, cara É o cara do Dato Eu tô bravo Eu tô bravo mano Que eu vou ser preso Que você vai pra casa e vai foder Eu tô bravo Que carro normal não Pô molequinho anda véi O cara foi pra botar um veículo e não personalizar É personalizado e vai pro normal É não, só de cocô Só de cocô Eu não sabia Eu não sabia que ia personalizar Ah tá par na minha garagem lá de cima Eu não cheguei a merda nenhuma Não é E vagabundo A câmera te matou grave com o molequinho Tô matando tudo Olha essa câmera Como é que ele tá em primeiro e tá com o carro sem personalizar É o Dark tá em primeiro Tá outro Eu não véi É o meu Meu Deus O Duca tá doidão E tem um pitofo no meio da ficção Tem um pitofo O Marquinha é tudo reta Um sobe e desce É preguiça isso aí Não e ele só Ele vai mó devagarzinho Ô Duca Que que aí volta lá pra trás Ô Duca Olha ele me jogou pra fora Vou pra lá atrás Os trupinos do Dark ganhou ainda Olha onde eu voltei essa merda O Dark tu ganhou ainda essa merda Olha o Caramba Olha o mod caixa do caramba Bem na do normal Melhor que a outra Nessa corrida tinha um checkpoint Isso só era impressão minha Não tinha um checkpoint só lá no top Não tinha um checkpoint só lá no top Mas o Duca desistiu Oxe Não consegue né É Por que atravessou o carro na minha frente Vé Por um momento eu pensei que ia cair nós dois lá fora Ai caramba Só o Duca também Ai caramba Só o Duca também É só curtir 2 1 Go Ai ai Engalo 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 Hi This is J-Rock Right now You listen to J-Rock Pierce That's all you need to know Tempo De moto Qual moto é boa nessa corrida aqui Qual moto é boa nessa corrida aqui? Ah Me lembro de mudar o tempo depois Na próxima Como é que solta o nitro no controle Alan? Tu que joga no controle? O bagulho do céu Depende dos comandos do jogo Não é todo jogo que é o mesmo Não, tu tá no Rocket League também Você perguntou o que Eduardo? Qual que solta o nitro no controle aqui no Rocket League Eu acho que é B Pior que o bagulho é fechado do meu lado Eu acho que é B Acho que é B Quebrou essa merda ali Foi? Ai Pedro Foi essa merda aqui Ô merda Ô merda Toma banha essa porcaria da moto Como é que quebra essa porcaria? Tá funcionando Tá quebrado já Olha só, bora jogar o Rocket League Deixa eu só terminar aqui Vai future Queria, pare de gritar menina Homem Ela foi agachada na placa Na placa me matou Pai, vai te tomar no suma Eu esqueci essa merda Que porra é que morreu? Que porra que bagulho O que é isso? E aí Mais Que lixo Merda Não Exatamente Não Vei Que tem um busão no meio das latas Chora demais Chora demais Aí ó Passei cara Nossa Dá Merda Vai esperar ele ou Porcaria ele para no ai Espera ele dai Aqui tem outro bagulho Tô gostando na massa Espera ai Espera ai Tem uma torre do exame Deixa ele chegar ali perto Esperais ali Três trailer Volta ai Eu sei vocês Demora Eu não consigo passar do ônibus aqui Meu Deus do céu, tem um caminho para passar no ônibus ai É Mas isso aqui não é corrido Isso aqui é Acho que o teste É os obstáculos Isso aqui mano Pra que isso? Olha lá eu morri vei Ai tem uns bancos ali que eu não consigo passar Tá? Você tem que matar E coloca um negócio tipo pra ava E... E... Olha vei como é que eu morri O que é? Não anda aqui Hahahaha Hahahaha Escolha Agora dá pra escolher dar o ronco do motor nesse jogo Agora dá pra escolher dar o ronco do motor nesse jogo Não sei Não, é pior que o Marquinhos coloca os nitros aqui, velho, de frente com uma placa, velho Você ia passar no meio da placa azul aí, ó Ah, vocês terminaram, seus cocôzão É, eu ia esperar você, tá esperando O outro vai que o outro passa direto, velho Não, eu vim marando, velho Você não sabe o... Sobe aí, ó, tem que arrampar Não dá, tem que arrampar Tô te falando, tio É cocôzão Que coisa nenhuma, mano Cai lá fora aí Que cocôzão, mano Mano, não tem aquele bagulho doce Vi, eu tô só na beiradinha Será que eu vou dar chicane Aquele negócio azul tem que consertar lá O Dacu tá bem deletado O Dacu tá bem deletado Ah, caramba Ah, o Dacu não cortou, velho Essa não valeu não Valeu sim Tá em segundo ainda aí Basta É, cara eu tinha aqui Aqui Quero trânsito É, cara eu tinha aqui Quero trânsito Quero trânsito Quero trânsito Quero assim, tem um trânsito Desce mesmo Caramba, que peixe Só tem a bomba Não que só sai aqui no primeiro, pai Criou, né, cara Hummm Criador Se é igual a outra Só vai Criador Fala do neve Vai ao rato Merda Sai Sai Bola aí, doido Fala merda É Acho que eu também quero ir pra fora É, bora Ai, não, 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 não Que não Nossa, eu vou do lado do lixo Que lixo Showroom Meu Deus do céu Eu não vi nada Tava na câmera de cima Bateu na frente do Pedro Não sei porque o Mark colocou essa câmera, velho Pior decisão da vida dele Fica mais interessante a corrida Pode tomar nesse negocine Qual que é que eu vi nesse dematografe? Vem, dá um... Bentinho Não deixa fora, não Merda Vai ser direta Ah, mas eu tô falando Pô Eu ganhei essa merda Vai tomar meu Pedro Ô Pedro, bateu ele de caralho Eu caí pra... Não cai Mentira que não tinha tão ainda Eu ganhei essa merda Olha onde o Markinho coloca o final da corrida Eu passei direto longe pra ter Vai entrar aquele trem Que merda, rapaz Eu não posso não Meu carro demorou tempo pra virar aquela porcaria Ganhando dó que tá indo, né Você não conta, Markinho Você não tá contando Eu acho que não é somente A ver... A ver, eu acho que não é desistência Eu não me engano, não é necessário Ei coragem de lugar O que é isso? Eu acho que o orgulho Eu acho que é para virar Eu não posso sair G1 G1 Chirp G1 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 Tem até corrida aqui, ali mesmo. Super esportivo. Vamos todo mundo com flash? Todo mundo tem? Todo mundo o que? Flash. Eu acho que não tem esse carro não. Acho que é flash. Ele é novo? É, não. Não, não tem ali. Eu sei de um cara que também não tem. Está? Caralho. É mesmo. É, flash. Igual com o meu carro do... Do Brian O'Connor. Agora o meu pessoal entra com mais. Merda, não deu o pesco... Meu Deus do céu, velho. Ah, era esse que era o pescoço? Não sei lá, deve ter um pouco mais de 10 reais. O que é que ele tá de fácil? Ficou uma barra... Ficou um peso... Ficou um peso de trágico. Ficou um peso de trágico. Ficou um peso de trágico. Caramba. Ficou um peso de trágico. Merda, mano. Não, essa coisa não vale, só o Marquinhos sabe o que é macete, né? Que macete, cara. E o relógio é macete, né? Que merda. Ai, que merda. Eu nem sei se eu tô indo certo, cara. Na verdade, eu só ir reto aqui, eu já não. Não, o checkpoint do Marquinhos é tipo, um longe, um mó longe do outro, né? É mesmo. Não, nem sei pra onde eu tô indo mais aí. Eu só ir indo no checkpoint, hein? Só em sentido checkpoint. É, só em sentido checkpoint, foda do que tem um monte de coisa na frente, né? Manda que divina. Ah lá, mano. Misericordia, Marquinhos. Vai, faz uma aí, melhor. Misericordia, velho. Olha isso, velho. Só mais era do Raton, hein? Saudades do Raton. Show, show. Olha o Pedro. Ô, porra. Ô, porra. Ô, ô, ô. Ele colocou mais check-in. É que ele... Não tem que voltar aí, ele falou, ah, não. É que ele... Vai ter que ver se é, né? Ah, não, é uma merda. Vem com o Rally, cara. Eu ia vim com o de Rally, né? Não, o rojo Rally que vem morto. Merda do caramba, cara. Vou esperar vocês aqui, ó. Olha só. Tá ferrado, vagabundo. Ô, capotei. Meu? Espera, rapaz. Olha aqui. Ô, bicho. É, cara. Não, não. Eles bateram ainda, cara. Tá ferrado. É, cara. Tem um Rally. Não, essa corrida é normal. Tem um obstáculo, assim. Não, não. Tem um obstáculo, né? Tem não. Imagina. Ah, tu fala que não tem, né? Não foi isso, né? Ah, va. Tá ferrado. Que merda. Meu Deus, o que é isso? O Duque. Ué, cê passa na minha frente. Tá vendo, né? Não! Não! Que carro do cê! Espera eles ai, não quer esperar não, Doc? Não filho, quase quero de novo Não, filho, quase quero de novo Eu caí na primeira vez Não, Doc, não quero nem esperar vocês Eu quero ganhar Eu quero ganhar, cara Eu quero ganhar, cara Ah, sai, manguinho Vai, vai, acelera essa merda, ô estrupício Pode te empurrar, velho É, o checkpoint é aqui, caramba, é um bicho burro, caramba Tá, mas é porque tu me empurrou, cara Eu não tô te empurrando, caramba, é Tô passando na rua, você que tá na frente É, não sei, mano Eu tô andando ai, vai freando o carro Ela acha que é todo Caralho, vai ter de carro Que carro vai fazer um fogo Que carro vai fazer um fogo Ele tá aqui O fogo me ouvar, tá aí, vai, cara Olha Não é, rapaz, não é? Não é, que dá pra sinta macho O que é isso? O que é isso? O que é isso? Caralho! Não, não vai isso. Vai no final. Vai no final. Fica lá. Fica lá. Não, não vai. Não, não vai. Não vai. Ah, olha o NPC, mano. Não vai. Olha o NPC, mano. Não vai. Olha o buchinho. Pô, o jogo está feio. Perdendo a configuração. Esse carrinho aqui até que é bom pra... Pra escorrer lá. Tando da maçã. É, eu vi o chefeiro. Porra. Merda. Eu passei direto. Cheguei. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Hum. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Eu sei que escolhi esse carro aí. Eu sabia que a corrida era assim, né. Ué? E eu nem tenho, acho que, carrasco isso pro céu. O pneu é de terra. Pneu de terra? Pneu pra terra. Pneu pra terra. Caralho, bicho. Caralho, bicho. Cadê o ratão? Vem lá. Não respondeu, não respondeu. Nem visualizou. Tá certo. Caralho, eu fiz a curva perfeita aí. O pneu tem que sair do jogo e entrar pra uma figuradinha. Espera aí, Marquinha. Eu falei pra esperar antes, você não queria. Só que for. Não, mas eu tô falando pra você me esperar. Não, a velha já tá quase terminando a corrida ali. Por isso mesmo eu tô falando pra você me esperar. Eu queria que todo mundo tivesse perto. Vai ser cheio de frecura. Vai, carinho, Marquinha. Tu não conta, velho. Vai. Tu que fez a corrida ali, ó. Eu nem lembro como foi a corrida. Eu eroguei esse moleque agora. Cala, porra. Eurotreino. Mano, é mó estranho com esse carro. Acho que com o Duque daí. Parece que o carro tá raspando tudo no chão, né, velho. Parece que o carro tá tipo atolado no chão, velho. E aí, ó. Ó, merda. Errei o checkpoint. Ué. Tamo chegando perto do fim. Como é que tem que arrumar esse final depois? Porra. Acabou assim. Colocar ele mais pro lado. Ah, o cara tem que chegar achando um cavalinho de pau ali. Tem que virar pra fazer essa curva aí, tipo, já chega fundo, entendeu? Aí, ó. O Duque vai passar direto. Ó lá. Aqui não. Apesar que você é aqui, rapaz. O Duque guarda só direto. Tem que testar a corrida tudo de novo pra tá maluca. É, não deixa ele lá. Não, você não precisa testar tudo não, velho. Precisa sim. Só sei iniciar o teste e sair. É só iniciar o teste e sair? É, eu faço isso. Ué. Aqui é o Fabio, acho que tem que fazer a corrida toda. Ó, dá pra ganhar até um dinheiro bom, mano. O Marcos ganhou 11.000 nessa corrida bota, hein? A última, 699, rapaz. É, 699. Doida. É, iluminati. Hum? Ih, o pedro caiu. Aqui tu, ó. Não saiu. Ele saiu. Olha que a corretora fica no bobo. Oi? Copa Rock te liguei. Isso daí é de Rally mesmo? É pra ir de moto. Cadê? Extreme Rally? Pode ir de moto. Não, vai querer ir de carro? Vamos de carro. Dá pra ir de carro? Dá também. Vamos de carro então. Só tenho que lembrar qual carro de Rally que eu tenho. Tem que ser caminhonete. Caminhonete? Qual caminhonete? Vai todo mundo com a mesma caminhonete ou não? Você tem a Camacho ou não? Não, a Camacho eu não tenho. Eu tenho aquela Ranger, sabe? Que é de NPC, você tem? Sandy King? Pode ser Sandy King. Vamos de Sandy King? Bora. Vou sair aqui. Já é. Vareu. Eu vou que arrumar elixir. Não, tem que ir de Sandy King. Não tenho lixo. Falei duas vezes. Pega de NPC, seu burro. Caramba. Ah não, ele vai de Camacho, rapaz. O carro mais lixo, o melhor carro que tem. O Camacho é bom no Rally? É o melhor carro que tem pra Rally. Ele supera aquele outro lá, lembra? Um outro lá que eu tinha. Quase. Todos os carros tiveram a Basta pra Rally. Vai Marquinha. Calma, outro. Que tu freou, velho. O cara não freia não, cara. Vai. Ih, cara. Ih, cara. Ih, cara. Ih, não. Merda foi o Baitinho. Ih, cara. Eu tenho que descer uma... Misericordia. O carro não fica certo. Ih, cara. Ih, eu... Ih, eu... Ô, Marguinha, Marguinha, Marguinha. Ah, não. Vou ficar aqui só pra atrapalhar o do que não passa. Então, fica então, meu Deus. Ah, não. Vou ficar aqui só pra atrapalhar o doque não passa. Só porque tinha um negocinho pra cima ali, ah, que bosta, velho. Será que eu consigo passar aqui direto? Consegue. Peraí, peraí na frente. Pô, spawn, vamo jogar spawn. Nossa, eu vou pilar atrás, velho. Falta no Eurotreus. Eurotreus. Enchilhado. Meu Deus do céu, rapaz. Vai devagar, ô caramba. Eu fui devagar, eu tomei, velho. Vem por cima, Neodoc. Vai por cima, dá. No outro lá, na... Peraí, cheque. Eurotreus. Não cai muito grande, velho. Tem que ter um pedaço de árvore na minha frente. Meu Deus do céu. Agora é. Ah, eu vou embora. É para ir direto? É para ir para onde? Aí vai reto aí que você vai subir na montanha, amor. E eu cair. Cadê eu cair? Meu Deus do céu! Meu Deus, é pra vir por menos de um mento! Meu Deus! Tem a volta aí! Eu não sabia! Você não viu eu, passou não? Não! Ele veio de um magazinho, sabe? Passa ali por cima que eu encontro teu negócio de parada! Posso acelerar com tudo? Pode! Ih, calma aí que minha rola tá caindo! Uuu, avião! Aí, vou embora, vou embora! Calma aí, velho! Corrida é rápida, ô estrupice! Pera aí, ô! Ai, caralho! Merdão do duque! Ai, ó! Ai, caralho! Você ia passar, velho! Boa nada, velho! Vinte segundos pra virar essa merda e acelerar! Ai, caralho! Ai, caralho! Ai, caralho! Ai, caralho! Vinte segundos pra virar essa merda e acelerar! E aí, cara! Sobe! Aê! Coisa é difícil, velho! Daí, por que cê não para, tentou passar lá no que é o primeiro obstáculo? Porque o duque passou direto! Se for devagar, ele ia ficar tentando lá! Rui de saber e passar em primeiro é isso! O pessoal começa a te seguir! Cala a boca só! Cala a boca, cala a ser! Cala a boca, cala a ser! Cala a boca, cala a ser! Saber fazer um gol no Rocket League! Não sei, não fiz nove ontem! É, nove é o de 300 de jogo que a gente fez! Não interessa, meu filho! Isso! Eu saio da queijo da queijo da queijo pra qualidade! Quantidade, né? Não olha a quantidade, é foda! Mente pequena é foda! Mente pequena é foda! Não tem que ir de moto? Sei lá! É, vamos de moto! Isso aqui é de moto! Meu Deus! Que bosta! Que espelhinho! A gente começou agora! Coloca o caminhonete ali, mano! Marque bosta, hein! Marque bosta! Isso aqui é rápido! Vai de moto? De moto, é! Ih, eu tô andando uns carros que não é personalizado! Vai, 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 vai! Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! Vai, vai! Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! Vai, vai! É super�� Soph! Tchau! Mantra? O província! Great! Não vai ser o lado, não vai ser o lado do Peobre! É muito complicada! Pô, o troço desconfigura puta, velho. MEDO! Trufezinho do caramba! Eu gosto de botar, cê girar? Não sei pra onde tem que ir, velho. É, checkpoint é aqui, tá, mano? Tem medo de cair na água. Olha isso, pode cair dentro da água. Ih, caralho, vira aí o moto. Tô tentando virar a moto aí mesmo. Ah, o que é isso? O que é isso aqui? O puder que não conseguiu passar. Nossa, terminou o Darkman. Mano, qualquer hora minha moto ia falhar dentro da água. Ai, caralho, ai, ai. Ah, merda que eu ganhei. O Duke ganhou ainda. Que merda. Vem ferrando, que o Duke te passa ainda. Tinha que ver naquela outra corrida que a gente fez lá de carro. Tava jogando comigo. O Igor passou diretão na frente da gente. Eu e o Duke morremos um montão de vezes na descida de moto lá. Depois a gente passou dele. Eu cheguei em primeiro, o Duke em segundo. E o Igor ficou agarrado dentro da água lá. Acho que tá no meu último vídeo lá. Eu sei que a pior corrida de todos que eu já corri foi a que o Duke me jogou pra fora quando eu ia passar dele, velho. Sei lá, no vídeo falando da turbeculose. A turbeculose. Sei lá, velho. O que é o nome daqui médico lá? O médico, eu acho que eu sei. É, doutor... Esqueci. Nossa, velho corredor de barco, mano. Drauzio Varela. É, Drauzio Varela. Essa aqui tem que ficar barco pequeno ou barco grande? Como que é essa daqui? Ah, tanto faz. Todo mundo tá passando qualquer um barco, rapaz. Vai pequeno, velho. Vai com jet ski essa merda. Barco grande, rapaz. Barco grande, rapaz. Não tem jet ski? É meu jet ski ou barco? Barco grande. Eu vou de barco grande essa merda. Eu vou de barco grande essa merda. Eu não sei qual é esse barco que é bom. Tá até no Duke. Ah, não deu pra passar. Eu acho que o barco que eu peguei é uma merda, velho. Não, Duke. Eu vou encalhar lá. Você não viu quem tinha? Minha botinha não passava. Porra, meu amigino. Eu ia falar que o barco já não vai passar aqui, já. Ah, não. Passou, velho. Ih, caralho. Me bate aqui, velho. Quebra-lhe. Ai, meu amigino. Macaco. O que? Quebra-lhe? Quebra-lhe meu barco aqui, ó. Tô vivendo essa opção do Mark tá aqui da ré. Caralho, mano! Não sabia que era rápido essa porcaria aqui. Tá jogando o Mark, não é nem na cara. Olha só! Onde eu passo aqui? Onde eu passo aqui? Oxe, mano, não meia daí, mano. O Duke não passou, tá mesmo? Vocês poderiam esperar, né? Esperou? Tem que embalar dessa corrida aqui, né? O pior vai ser pra mim agora, tá mesmo? Eu vou tirar a merda, né? Onde eu tô passando? Caraca, passei direto... Ih, meu barco travou aqui, gente. Meu barco não passa. Caraca, passei direto em tudo, pai. Barco bom pra caramba, pai. Ih, deu ruim. Barco ruim... Barco ruim apagar lá no finalzinho. Não sobe ali. Não sei se tá na outra sala, parece que tem menos gente aí. Saiu. Saiu, mano. Ah, foi. Onde é que vim? Empina pra trás, o Duke. Botei pra frente, foi. Eu coquei pra trás, ele não vai, não. Vai, seu pedaço. Olha, empinando. Que isso? Até o Duke conseguiu exterminar. O Duke não conseguiu passar. Saca no Duke. Pera aí, senta. Vai rápido, vai com tudo. Meu não, Juventus. Eu consegui ainda. Eu consegui ainda. Tentei duas vezes passar na rampinha, ele parou na rampa, nem subiu. Se eu não gosto, este é. Eu também não vou passar na rampa, nem subiu. Pode respirar, seu bicho. Fica respirando aí, cara. Pega essa perna. Fica lá em cima, quase no meu olho. Fica respirando com a boca aí. É a última, é a última. E aí? Cripe-se de rei. Cara, dá pra igual. Vou postar se tem do doctor. Tem maquinha. É assim que ganha. Você perdeu 100, entendeu? E aí? Você não perde nada. Merda. E caralho. Quem bateu em mim? Ei, ei, ei! Ficou demais! Vai, D-Duke! Vai, D-Duke! Merda! Ah, estrupíssero caramba, Pai! Vai, D-Duke também! Que legal esse snake, Doctor! Uh, uh! Ah, não! Vou cair fora, vou cair fora! Pôr, mano! Foi bom pouco, Pai! Quase, tem zero picada, Pai! Pai! Hum? Ai, caramba! Ih, carai! Tem um container no meio! Como assim? Sai daí, o caixa! Como que eu passo nesse container, velho? Ah, merda! Eu morri! Quase caí! Merda! Ih, tem um! Ah, merda! Eu morri! Quase caí! Merda! O cara caiu aqui na frente ainda, velho! E aí, Duque! Duque voa dando essa merda! Ah, merda! Estupício! Ah, não! Ah, caraca! Voltei lá atrás, velho! Também! Que merda! Olha aqui, ó! Ó, o toque terminou essa merda! Uh! Não! Tá caí, velho! Eu sou o vencedor! Peraí, Mark! Peraí, Mark! Peraí, Mark! Eu sou o vencedor! Vencedor! Ih! O Duque tá parado ali, ó! Eu não! Sai voando, Duque! Ó, você fez a outra hora, velho! Não dá, tem que pegar a velocidade! Ô, você sabe que dá pra passar pela esquerda ali, né? Eu sei! Por que tu deu a volta, então? Deu a volta no quê? Pega um, pega o nitro! Pega o nitro! Pega o nitro! Vem rápido! E voa! Ah! Pensei que ia passar direto! Tinha que botar mais um pra jogar a pessoa pro alto! Colocar um bem na rampa, assim, ó! Ou botar mais uma rampinha só lá em cima, assim! Não! É, tipo, colocar a rampa mais pra cima, assim! Botar um buraco, a pessoa freia, aí cai! Pra passar no checkpoint ou uma rampa mais pra cima pro pessoal ir direto! O Duke perdeu 40! Ah, eu ganhei um pouquinho! Gan, gan, bro! Rafa Moreira, mano! Ei, ei, bro! Gan, gan, bro! Vocês vão jogar o quê? Ah, agora é a corrida do Duke, velho! Corrida! Depois eu vou pro Rocket League, velho! Jogar um pouquinho com esse lixo do... Desse cara! Olha, lixo! Acho que eu falo... Eu sou virado gay! Gay! Você sou gay! Lixo! Eu sei que você é gay! Eu sei que você é gay! É, a gente sabe que você é gay! Eu sei que você é gay e lixo ainda! Você é gay e lixo, cara! Você! Ah, você é o que você tá falando! Gay! Gay! Talvez vai falar você! Show! Gay! Show! Vai, Duke! Convida! Vai que chama mesmo? GT online, né? Serviços... Ué, cadê a corrida, caralho? Cê vai no... Na... Que você criou, velho! Mas só tem uma! Cadê a outra, mano? Cê só criou uma, então? Não, eu criei duas! Cê publicou ela? Publiquei! E aí, Marquinho! Meu Deus do céu! Os tampões do caramba! Arrumar! Tá aqui, Deus do céu! Foi um beijo! Vai publicar de novo! Essa daí é qual? É a que tem... Os bagui lá que vai pro lado errado? Não, não! Pô! Sem explodir eu, viado! Não! Não! Convidei! Pensou que eu não tinha flare, né Marquinho? Estrela logo aí, cara! Aliás, cê viu os flare ou não? Será que tá assim? E aí mesmo... Essa música tá tomada... ... ... ... ... É a musiquinha que tá tocando, velho. Cês tão vendo aquela música aqui, ô? Meu Deus do céu, meu Deus do céu, alteração demais, alteração demais Por que agora não dá pra apostar mais 10 mil, velho, antes dá pra apostar 10 mil Não, mas não dá pra apostar 10, 10 mil Olha o Duque, foi o mesmo carro que eu tava indo antes E a cor é igual, pai, também É da mesma cor, mó invejoso Eu comprei o carro primeiro, caralho E marquinha E marquinha E marquinha Você pode ver que tem treta aqui na câmera Estrupício do Duque Por que tu freou na parte direta? Caramba, tinha o negócio fechando lá na minha frente, caramba Meada Ih, caralho, caiu de novo Ah, peraí o Duque Peraí, Duque Você olha essa merda aí, ô, daqui O bagulho tá me empurrando, velho, as placas Ah, marquinha Cusão, velho Olha a placas dentro do zig-zag aqui, né Encarar, encarar, encarar Bate na placa Tô porco, cara, vai me jogar pra fora essa merda aqui A placa tá me empurrando pra fora, velho E o voo jogar? Pô, de novo o Duque Ué, aquela mesma corrida ou é outra? É, velho A outra ditada não apareceu ali, não sei porquê Qual que eu tô... Ih, eu não percebi passar aqui Mãe de rede, pô Ih, caralho Ih, caralho O que é agora? Ô, caralho, como que eu faço aqui? Tá, vamos rapidinho Ai, que cheiro Pra direita lá, vai cá Porquê na direita? Só o lance Vai, rapaz, pra direita Eu vou cair Não vai, não Ai, caralho E agora que é o que eu faço aqui? Ih, caralho Fica pro irmão, Marquinha, bateu no carro Ô, merda Ih, caralho Agora, cara Essa merda é Cala, porra Cala o caralho, mano Caralho, bicho Ficou falar igual ratão, hein? Bicho chato Bicho chato, mano Três anos, mano Fui tomar banho, voltei e o caralho saiu depois É que eu não tenho pressa, porra Merda, pô pra fora Entendi nada Que merda, hein, Duke Ih, caralho Não tem potência, Duke Que cocôzão, velho O que? O meu carro não teve potência, velho Pra passar Eu caí dentro do buraco ali, velho Meu Deus do céu Tem um buraco ali no meio, velho Eu caí dentro do buraco, velho Como você conseguiu cair do buraco? O carro não teve potência, velho O carro voou muito alto, velho Voou pra muito longe Desculpa aí Desculpa aí se eu acatar em vocês Fui Merda, pássei dentro do... É duas voltas? Não. Ponta a ponta. Fazer corrida só de ponta a ponta. Põe de volta. Que engraça, né? Tá carregando. Por que essa porra? O pior é que o Duy colocar uns bagulho e fica me confundindo, mano. Eu fico querendo ir pro outro lado, velho. Ele colocar uns bagulho e tipo, vai pro nada, velho. Contenzão, velho. E agora? Pra que lado que eu vou? Mano aí de novo aí, que doeu. Doeu demais, mano. Oh, merda. Ué? O Duy! Que que tá na minha frente? Borda pra mim, então. Não, ué. Tá tendo erro no meu. Poxa, como que você tá na minha frente? Sai, Duy! Ué, o Duy, tu tá na minha frente? Tá, ué. Ué, como assim? Ele não caiu dentro do buraco lá? Não. Não, eu caí dentro do buraco, cara meu. Eu tava mais na frente. Entendi nada agora, velho. Tipo, não tem aquele salto que tudo caiu pra fora? Tipo, eu caí dentro do buraco, velho. Esse cara tem... Eu acho que eu fui lado errado, então. Você foi pra direita? Foi. Mas foi pra direita? O Duy! 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 Eu não tô conseguindo conectar no servidor. Boa! Ih, cara, eu vim passar direto. Tenta mandar o... Ah não, passei não. É como se eu tivesse offline ou... Tô extincta online? Tá. Mas... Tá aqui. Deixa eu ver se o... Arquivos locais... A integridade dos arquivos... Tô controlando problemas, pô. Não, eu só não era truque. Ih, carai! Ih, carai! Ih, carai! Ih, carai! Ih, carai! Ih, carai! Rapaz, os caras lindam as melhores não era truque, cara. Principalmente relacionado ao controle. Ih, droga! Fala que eu vou mudar, né? Que merda! Fica forte, mano. Que merda! Eu queria ver se o que eu passei diretamente. Fica forte, cara. Tá muito. Pegou velocidade pra pular lá. Ah, não! É bacana! Que corzão, velho! Nossa vida, não é. Tem outro tipo de carro nessa corrida? Ai, carai! Tô reparando os arquivos aqui. É esportivo? Pô, podia botar moto também, cara. Dá pra escolher, né? Não, eu acho que dá pra mudar, né? Tem que ver depois. Bota pra repetir, então, velho. Não tem como. Tem sim. Quando terminar. Mas, ah, não tem outro tipo de carro, velho. Tem que ver lá depois como que... Pô, vamos mais escolher metamorfose, velho? Eu nunca fiz. Ah, só fica mudando de carro no meio da partida. Mas eu nunca fiz, mano. Fez sim. Tô horrível. Pô, chora, velho. Não quero homem não, velho. Caramba. É, super moto. O que que você quer? Homem de compacto, compacto. Coloca compacto. Ah, compacto é muito ruim. Vai dar nem pra subir lá em cima, rapaz. Subir aonde? Lá na... Não tem subida, não. Não, mas coloca, velho. Vamos, vamos. Bicicleta. Bota bicicleta. Que porra de bicicleta, mano. Tem bicicleta, tem bicicleta, tem bicicleta. Tem bicicleta, tem bicicleta. Tem bicicleta, tem bicicleta. Mas a gente vai subir os bagulho como tem bagulho... Bicicleta, vai logo, bota bicicleta. Dá pra subir de bicicleta, rapaz. Dá pra subir. Bicicleta sobe tudo, rapaz. É melhor que moto. Se não conseguir fazer bicicleta, o problema é seu... Se não conseguir fazer bicicleta, você não consegue fazer nada. Sabe empinar de bicicleta, não? Mano, teve uma hora que eu... Teve uma hora que eu caí lá de bagulho. Quero ver de bike, velho. Caiu de bagulho. E agora com a bicicleta que eu pego? Peraí que lá não dá pra pular, não. Não dá pra pular lá, cara. Eu caí com o carro lá. Imagina de bike. Como que vai ter impulso pra pular lá? É que pode ser. Chora, mano, chora. 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 Será que... Salvo... Fica salvo lá pra... Publicar de novo ou não? A gente vai fazer de novo da porra, não. O que é? A corrida. Porque não... Eu publiquei, mas não tá ali o negócio. Calma aí, Eduardo. Para ver que não tá nem entrando. Como que bula mesmo? Eu nem lembro como que bula. Bota lá aí. F. Segura. Tá pimentelando aí, parecendo... Cml que tá purchase tipo... Fui de novo. Segura. Vai! Nossa. Fagaraz. Ai, euhältista! Fagaraz. Fagaraz. Ishish. Ai, você está na need thereaa... Olha lá. Ah. É como se o OutLeague não tivesse, não me tivesse comunicando com o servidor. Tenta entrar em uma partida pra ver o que eu vou contar. Banido. Banido só, já era. Só banar. Tô usando o hack aí, ó. Tá super errado. Vai estrupe, acelera essa merda. Ué, ele não tá se comunicando com os servidores da OutLeague. Que bosta, velho. Quando é uma merda, é outra. Cuida da vida, tipo, vai lá na cozinha, pega uma faca. Amola bem ela. Passa no chão assim. Passa no chão. E faz uma carne. Ah, eu não sei esse truque de pular. Foda, manda pra mim. Fica pulando, inclina pra frente, caramba. Pula... Merda. Merda. Merda de novo, ah. Coisa, aí. Ele ainda tem opção de juntar essa partida, convidar, não tem nada. Tem convidar não? Não. Não. Eu tô em online. Você tá online assim? Tô, p... Ah, não, não. Tô não. Eu tô online. Baitou. Será que eu tô, porra? Baitou. Tenta de novo a data, por favor. Apareceu um negócio diferente aqui agora. Vai na frente. Vai na frente. Ah, o Duke conseguiu... Passei. Passei. Ai, viu? Vai... Ele não tava conectando agora. Mas, igual, não sei se conseguiram passar. Eu não consegui, não. Peraí. É só pular que ele pega o checkpoint mesmo caindo lá embaixo. Você vai procurar ou quer que eu procurei? Pode procurar, tchau. Já que tu sabe. Mãe já muda alguém mais do que. Eu não. Eu não. Eu não sinto muito. Deixa o bostão aí do Gabriel procurar. Hã? É só aí. Vai me jogar, é... 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 Não tá ligado. Só é que essa porra tá dando a minha mesmo. Não, eu tô procurando, já. Ó. Ele tá, tipo, perdendo a conexão com o servidor, velho. Você deve tá colocando... Região errada, velho. Não, não é região, porra. É que o jogo não tem drago. Consegui nem conectar na parte... Um pouco. Ah, então... O spawn disse que parou de cheirar a barata, mas a barata não parou de ficar cheirando ele. É, que parou de ficar cheirando ele. É, que parou de ficar cheirando ele. É. Exatamente. Parou de cheirar a barata nada. Cheira muito barato, velho. Merda, olha só. Pô, esses caras novos aqui, pô. Pô, esse carro do Batman novo é massa. É horrível. É, deve ser, velho. Sabe de nada, mas... Eu vi na live do Duque, é horrível, cara, rapaz. Um cu e o Ghost Marquinha é a mesma coisa. Não dá pra confiar. É uma coisa boa, então. É. É, coisa boa, né? É, coisa boa, né? É, coisa boa, né, velho. Ué, né, não? Ó, mano, eu não consigo passar essa... Ué, a ideia... Ele falou pra fazer uma coisa boa, né? Falou que é coisa boa, né? Falou que é coisa boa. Não, cê tá perdiu. Coisa boa aí, cê tá... Não, não é ele, é? Não dá, claro, velho. O que cê tá falando, Spah? Não sei não. Não sei, né? Não tá nem quem tá falando. Nem ele sabe o que ele tá fazendo. Não é isso, cara. Não protegeu o gol. Quase que eu caí de novo essa merda. Eu não consigo passar aquela parte ali, velho. Meu Deus do céu, pula. Deixa ele quase ir caindo direto lá. Vem pulando com... Tem que pegar um pouco de velocidade. Ele tá lá atrás ainda, no buraco? Eu tô naquele, velho. Meu boneco não pula o suficiente pra nível. Meu Deus do céu, Doctor. Vem com velocidade e quando ele estiver quase indo lá pro chão, assim, ele vai pegar sozinho. Como que vem? Isso é uma subida, caralho. Aperta shift. Fica apertado shift e apertando o espaço mão de vez. E ele vai. Ai, inferno. Merda. Vou pular atrás ainda essa porra. Caiu também? Caiu. Não, não. Faz isso. Não vou pular não, senão vou cair. Ai. Vou até Spah. Conseguiu agora, velho? Não. Não. Move já, Spah. Caralho, velho. Já entrou, tava assim, já. Tinha toda a partida e que todo mundo abandonou. Vem que é tudo. Quer ver, ó. Uhum. Ó lá. Não, negocinho. Chegou com medo do Spawn já. Passar, ó. Caraca, olha aquilo ali, mano. Você vai comprar isso lá. Passou. 10 gols já, Spawn. Meu Deus do céu. Eu acho que eu ajudei, hein. Olha lá, olha lá, ó. Não, não ajudei não. O cara aqui bateu lá. Faz tanto tempo que eu não jogo essa porcaria, viu. Não dá pra ter muito ruim pra fazer isso. Ah, vai fazer o gol, vai. Não, nem isso que eu consigo. Tá louco. 11 gols já mesmo. Vai mais, vai mais. Vai mais. Fazer 12, vai. Tô perdendo de 11. Tô perdendo de 11. Tem no Spawn de 2 ainda. Eu já entrei e já tava 9 aqui no tipo, cara. 9 não, tava 8. O Spawn muito ruim, hein. Cala um porra. Ah, mano. Dez assim, velho. Merda, caí. Vou levar meu prato na canção. Ah, desgrave. Não é um boot, cara. Hã? Não é um boot. Por que que é o boot? Tem paralho, ó. Tem nem um meia, 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 meia. Ah, não aquele boot. Por quê? Olha o ping do Spawn. 216. Caraca. Por isso, então, a internet está caído. No meu tá 188. Só tá o dobro. Vocês vão jogar hoje, hein? Não. Não vou terminar a corrida aqui. Mas, Trupp, sobe essa merda aí. Perto, fica apertado shift e apertando o espaço pra onde veio. É, mas é mesmo. Só que no meio lá eu caí e bati a cara na sala. Tá com as maquininhas de cortar cabelo, né? Ah, caramba. Eu acho que é só apertar o freio. Você pula. Olha o Spawn. Ganhamos pelo W.O. Vê um morrinho só, Duke. Perto o espaço e segura o freio com o Q. Pra ver se vai subir, se for um morrinho mais. O meu só tem descido agora. O Q e o espaço? Não, perto o espaço, pra ir dar um pulo assim, e depois eu seguro com o Q. Tá, pera. O freio. Peraí. Não vai, não. O respostamento vai deixar aí. Deu uma subida daqui rápida, assim. Vai fazendo aqui, vai, vai. Tá forte, essa porra. O respostamento vai deixar de não passar, não. Chit, meu irmão. Basta. Deu... Não dá. Não dá, mano. O que tu quer, SPA? Dois, dois, três, três. Mano, calma aí. Merda, quase, caramba. Ai, passei não! Caralho! A roda lá em cima e voltou pra trás. Ruim demais! Sabe jogar, mano? Não é que tu sabe jogar, é a espota que dá aula pra mim. Ué, eu saí da partida sua? Não sei. Tá encarregado aqui. Que cocô, rapaz! Não, acho que não. Você sumiu. Merda, caiu esse cara no céu. Deixa eu ver. É, tu não tá aqui, não. Vocês compraram o DLC do Rocket League? Eu ganhei uma do SPA e o resto é contato. O SPA nem comprou o Zeltan, ele deve ser foda. Quantos anos atrás isso? Não, mas eu tinha visto lá, vocês estavam com o Cândido Veloso Curiós. É, só tá R$2,00 essa... Olha, pô. O DLC, podia ter juntado, tá? Comprou o Zeltan. Ainda tá R$2,00 aí, mano. Ainda tá assim. Ah, é? Ah, mas eu falei que não vai cair hoje, mano. Que eu tenho que pagar pro boleto, velho. Ah, merda. Por que você não compra um cartão pré-pago, tá? Porque no meu cartão pré-pago tá sem crash, cara. Ah, então não funciona mesmo. Aí não dá mesmo, né? Bota a paga na minha. Eu vou comprar essa DLC pro celular. Exista, mano. Exista. Pô, o Rocket League tá R$18,00 quanto, Marquinhos? Tá chorando do Marquinhos que eu ia fazer. Se eu conseguir fazer essa corrida aqui, eu... Meu Deus do céu. Ah, quase que eu passei. Ah, mas tem muita DLC. Eu bati com a rota no meio. Eu acho massa do Jurassic Park aí, pra mim. O Jurassic Park não tá aí, promo, velho. Que bola do capeta que é essa? Eu já comprei muito jogo, R$18,00. Eu sabia que ia deixar a bola no campeão, eles o máximo possível. Eu achei R$32,00 comprando. E qual que é nóis mesmo? Mate o Stragun. Nossa, é nóis. Pra mim, tem todos os... Eu já falei, pô, 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 pô. Pô, 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 pô. Mer... Vai, caraca, consegui do quê? Ai, 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 eu bati, botei, merda. Ah, merda, terminei, foi mal. Não, pode terminar, eu não consegui passar. Vai pulando, rapaz. Tem que tirar do nosso campo. Vai pulando, rapaz. É. Vai, 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 vai. Ai, pô. Ai, pô. Caralho. Não. Põe pra fora, ai. Tem que ficar no campo deles, mas os caras tem espeto, já. Não põe pra fora, ai. Ah, do Fast & Furious, tá 5 conto, velho. 5 reais pro Fast & Furious? Aham. Ah, então aumentou, pô. Tava 2. Não, não é DLC, mano.